Olá estudante do sétimo ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre a subtração de números inteiros e ver como isso se aplica em algumas situações problemas. Mas antes, vamos relembrar algumas palavrinhas, algumas perguntas que nos remetem à ideia da subtração. Quando a gente olha para aquele problema e já sabe que ele está falando de uma subtração, que é essa operação que eu vou ter que aplicar. Então, por exemplo, se na pergunta lá, se eu tirar qualquer coisa, quanto fica no final? Ah, estou trabalhando seja com dinheiro, seja com objeto, seja com fruta, situação que você quiser imaginar. Se lá ele está falando em alguma coisa de retirar e quer saber quanto ficou, quanto restou, isso nos dá a ideia da subtração. Ou então, tem lá na pergunta, Joãozinho tem, sei lá, 5 reais, Mariazinha, tem outro valor. Quanto que um tenha mais do que o outro? Ele está perguntando a diferença. Então, é outra pergunta que vai nos remeter a ideia lá da subtração, que eu vou ter que resolver com uma conta de menos. Ou então, quanto falta? Quanto falta para completar? Quanto falta para chegar? São perguntas, uma outra pergunta que também vai nos remeter à subtração. Ou quanto sobra? Tenho, sei lá, uns 500 reais, vou comprar algo que custa menos que isso, quanto vai sobrar para mim de dinheiro? Tem a pergunta quanto sobra? Já sei que vou ter que usar a subtração para resolver aquele problema. Qual é a diferença? A diferença é a palavra-chave aí da subtração, né? Falou em diferença, sei que vai ter conta de menos. Qual foi a variação? Então, já foi visto em várias situações problema. Calcule a variação de temperatura, calcule a variação de altitude, calcule a variação de profundidade. Perguntou a variação de alguma coisa? Vai remeter à ideia da subtração também. Isso é muito importante. Eu não posso esquecer o que será que ele está lendo, o que será que ele está vendo, o que é tão importante que a gente não pode esquecer. O conceito da subtração de números inteiros, que diz, subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então, não podemos esquecer, é muito importante. E como isso se aplica aí, então, em situações problema? Então, imagine uma situação, temos um avião que está a temperatura de 18 graus Celsius. Aqui é onde a gente se encontra, ele subiu, subiu uma altitude aqui de 3.100 metros. Quanto ficou a temperatura ambiente? E ficou, a temperatura ambiente é de menos 37 graus Celsius. Então, lá em cima, lá no alto, chegou a essa temperatura. Aí a pergunta foi, variação de temperatura? Se é variação, vai ter conta de menos. Mas quem a gente vai subtrair? A maior da menor. Temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, maior temperatura 18, menor temperatura menos 37. Temos uma subtração, aplica o conceito que a gente viu no slide anterior, repete o primeiro, inverso do segundo e aplica aqui a adição de números inteiros. Então, subtrair dois números é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então, tem subtração, vai usar essa regrinha aqui. Se eu conhecer o ano de nascimento e de morte de uma pessoa, como que eu calculo o tempo de vida? Como será isso? Ah, já sei. Devo fazer o ano de morte menos o ano de nascimento. Situação aqui. Tem Platão, um filósofo importante. Sei que ele nasceu em 428 a.C. Sei que ele morreu em 448 a.C. Quanto tempo de vida ele teve? Então, a gente vai pegar o ano de morte, negativo por ser antes de Cristo, menos o ano que ele nasceu, também negativo por ser antes de Cristo. Temos uma subtração de números inteiros, aplica o conceito que diz, repete o primeiro, escreve o oposto do segundo número e aqui a gente tem a regrinha de sinais da adição de números inteiros. Relembrando aqui, outro conceito importante. Se a gente tem uma continha, que eu não conheço o primeiro número, estou somando com o outro e eu sei a resposta. Então, como a gente faz para descobrir esse número aqui de cima? Então, observe na situação de baixo. Esse número, que a gente chama de diminuindo o que ficou em cima, a adição foi transformada em uma subtração, a operação inversa. Aqui a gente escreve o subtraindo. O resultado é o que a gente quer descobrir lá em cima. Então, nessa situação, quem tirando 5 vai ficar menos 3? Lembra aqui que quando a gente está fazendo essa operação, essa subtração, ela é na verdade uma adição. Mais menos 5 aqui, usando a notação simplificada, fica desse outro jeito. Então, pelo slide anterior, a gente vai repetir o menos 3, menos o número que está aqui. Aqui temos a subtração de números inteiros, repete o primeiro, escreve o oposto do segundo número, regrinha de sinais, números com sinais diferentes, você diminui e pega o sinal do maior. Usou também o conceito de subtração de números inteiros. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a subtração de números inteiros, onde a gente aplica ela em várias situações de problema. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!